Ela mora no condomínio, eu moro na favela Eu sou todo maluqueiro, ela é mó donzela O pai dela é delegado, não posso dar guela Se não mora, não sou romance, acaba a novela Então sobe na minha garupa, a mão na minha cintura Que hoje como é perdição E se trombar viatura, vou ter que dar fuga Confiar que o pai é rodão Desabilitado, magrelo, lacrado Acarado em quatro, cheio de cordão Ela turbinada, empinando a rabo Em cima da garupa do meu torpedão Nós não ramela, conhece a quebra B cruz e viela na palma da mão Nós acelera, coração gela Na curva, nós deita e raspa o ferrão Na reta, nós estica Nas avenida, canto de lombada Mandando quebrão Calma, não grita Sumi na nebrina Que nós é o toque da situação Nós não ramela, conhece a quebra Me cruz e viela Me cruz e viela Me cruz e viela Conhece a quebra Me cruz e viela Me cruz e viela É o AK-Beat, porra É o AK-Beat, porra Diretamente é Responde lá De dia, cala a produção Eu sou 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 Eu sou